Fala rapaziada, Geração Gamer de volta depois de um jogaço, aliás foram dois né, o Cristiano Ronaldo finalmente estreou no Corinthians, agora a gente pode dizer que sim né, ele arrebentou dois jogos, quatro gols, sendo que foi um golaço de falta e teve uma outra batida do meio campo que o goleiro buscou na gaveta, irmão, Cristiano Ronaldo tá de volta, anota aí que ele vai decidir na Libertadores. Olha, já tem boatos aí que o Mauro Júnior, o nosso camisa 30, o meia atacante pode tá saindo, o Messi brasileiro até agora não mostrou muito potencial como a gente imaginava né, se você não tá sabendo, a gente tá no último dia da janela, esse cara aqui mano, a gente pode até fechar, mas a galera não gostou né, não custou muito o Gabriel Estrefeça, é um meia LD pela direita e ele tá no let, mas aparentemente sem um grande futuro aí pra ele. evoluir aos seus 24 anos. Teranzo, uruguaio aí que tá na moda 80 de overall 26 anos, a enquete no Instagram ficou assim ó, 78% da galera pediu ele, 13% disse que não e 9% disse que tanto faz. Então bora, ele recusou a primeira oferta e essa moça mano, tão pedindo bem mais mano, aí tá complicando pra gente, 151 milhões pelo Teranzo vai, ele, a gente tinha dado uma oferta bem menor que essa da última vez, ele recusou, aí complica mano, sinceramente, aí não dá não vai, é muito caro. Sim cara, Reinoso, Emmanuel Reinoso, um argentino, 82 de overall, meia atacante, mais que pelo gráfico vocês podem ver, ele atua tanto pela ponta esquerda quanto pela direita, pode fazer várias posições aí pro nosso time, tem uma boa curva 86, condução de bola mano, 85 e também ali o equilíbrio, acho que vale bem a pena. Não é tão lento, 79, bora tentar negociar porque o valor tá muito abaixo que o Teranzo tá pedindo, vamos meter 49 milhões ali, é 49 eu acho que vão topar véi, negociando direto com ele, vamos dar 13 milhões pra sair dos Estados Unidos e vir jogar no Corinthians. Deu bom demais hein, toparam cara, então temos o novo Camisa 10, o Reinoso chega pra vestir essa, vamos deixar ali mano, de repente o Roger Guedes com outra numeração pra ter um marketing ali pro meia atacante. Não pretendo vender ali o Renato Augusto, a expectativa é ficar com ele até o fim da série e olha só mano, tem oferta inclusive pelo Mauro Júnior, o valor que ele tá no mercado, então bora topar. Se bem que não né, a gente pode atuar ali com o Renato Augusto em outra posição, como meia de ligação que é a original dele aqui no jogo ó, se liga. E a gente segue aí de repente também com o Mauro Júnior, como a gente já contratou o Arana, o Cufrei tem uma oferta e vamos acabar dispensando ele, a gente fica com o Piton ali pra reserva. Temos aqui renovar o contrato do Cássio que tá acabando véi, ele tá satisfeito no clube, vamos tentar fazer uma redução e economizar verba salarial. Bom demais, ele aceitou a renovação aí do contrato, tem que muita pessoa vai chear muitos inscritos mano, por dar 10 pro reinoso, mas é o que eu falei, é questão de marketing. Roger Guedes joga agora com a 19, ou melhor, vamos dar a número 8 né, o Renato Augusto tá com ela, mas o Renato tá no banco, então o Roger Guedes usa essa. Não, não, deixa assim mano, deixa ele com a 8 e o Roger Guedes com a 19 pra evitar aumento de críticas aí nos comentários. Fechamos então a janela né, conseguimos o novo camisa 10 e bora ver se o argentino vai dar conta do recado. No calendário temos o Fluminense e a Chapecoense antes do primeiro jogo das quartas de final contra o Flamengo, que vai pegar fogo na Libertadores. Sabemos da importância aí das duas partidas, mas velho, o segundo jogo a gente vai ter que poupar alguns jogadores pra chegar inteiro contra o Flamengo. E nesse logo de cara, olha só, os dois laterais direito estão seta pra baixo, Fagner e Rodinei. Vamos manter o time assim então e só colocando aí a estreia né, do Emanuel Reinoso, 26 anos de idade. Vamos ver se o cara vai ter o talento do Messi. Poderia ser o Messi, mas não é ele. Bora lá que a gente tem vários e vários jogadores do elenco que já estão pendurados aí com o cartão amarelo, mano. Fica ligado pra gente não perder goleiro e jogador de linha de bobeira. Bora pro jogo, detona no like, se inscreve, ativa o sininho e tem bola rolando aí no Maracanã contra o Tricolor Carioca. O Guilherme Aranha tá machucado, mano, por isso que tá o Piton aqui ó, nessa lateral esquerda. Vamos ver se ele vai dar conta do recado, já que a gente negociou com o Frey. Aqui domina o Yuri. Yuri Alberto com Cristiano Ronaldo. Tenta escapar, dá uma puxadinha na bola, deixa a marcação louca e ele cava essa falta, mano. Depois do chutaço do meio campo no último vídeo, não dá pra achar que ele pode errar esse gol, mano. Ele tem todas as chances de fazer. Partiu na bola, Cristiano. Oh, golaço! Golaço! Gol do Corinthians! É de Cristiano Ronaldo! A gente demorou pra acertar a finalização dele, mano, em cobrança de falta. Mas depois que pegamos, mano, foi um gol no último episódio, um gol do meio da rua quase, né? E esse aí, de muito longe também. Goleirão foi e voou nela, mas não tinha o que fazer. Aí tem o Marrone. A marcação chega junto. Fagner e Rodinei vão ter que se alternar aí nos dois tempos, né? Os dois estão seta pra baixo, vai ficar ruim, mano. Vem, Michael. Emanuel Reinoso aparecendo ali o nosso camisa 10, tentando a primeira bola. Ele tá mais na defesa do que buscando o ataque, porque a gente fez um a zero, né? O time automaticamente dá uma recuada boa ali e o Fluminense vem pra cima. Olha a bola pro Caio Paulista! Fraquinho, fácil pro Cássio. Reinoso, Roger Guedes de novo. Tem a aproximação aí do Piton. Ele já dispara. O Roger Guedes vem acompanhando a jogada e pode ser na moral o Piton. O lance é bom, rolou pra trás, preparou, deu no Reinoso. Aí o camisa 10, golaço! Gol do Corinthians! Camisa 10 estreia como, meu irmão? Gol do Corinthians! Com o pé esquerdo! Porque ele bateu essa de canhota e acertou um chutaço. Já deu pra ver que vamos utilizar esse camisa 10 pra finalização de longe, hein, mano? Chute sai muito forte, cara. Olha nesse ângulo, vai. Se liga. Olha como ele pega bem na bola, mano. A cacetada ali, muito forte. Mas tem o Corinthians saindo de novo. Reinoso e Roger Guedes. Aí vamos lá, cara. Abre essa na direita aqui. O Romero tá pedindo, tá sozinho. Já cadencia, mano. Wagner vai, passa. Boa! Chega cruzando, capricha nessa bola pro Cristiano Ronaldo! Passou tirando tinta da trave. A fase tá boa, mano. Cristiano Ronaldo tá arrebentando. Arrebentando o Emanuel Reinoso estreou o argentino que muitos acharam que poderia ser o Messi pela capa do vídeo. Mas não, vai. Não! Ele chegou, ele fez o segundo. E agora pra segunda etapa vamos de Rodinei, né? Trocando os dois laterais aí, seta pra baixo. É daí de novo, cara. Tipo do último episódio. Naquele capricho, naquela sapatada do Robozão. Preparou, vem chumbo quente. Bola no canto. Fábio em dois tempos. É impressionante o chute do Cristiano Ronaldo. Aí vem o Fluminense. Olha aí, caiu. Paulista dominou, tentou o giro. Piton tá em cima. Deixou virar, velho. Deixou fazer o giro. O Fluminense volta pro jogo 2x1. Chegou a hora de fazer mais algumas alterações. Renato Augusto no lugar do Maicon. Mauro Júnior no lugar do Reynoso. Que tá indo entrosando com o time. Não tá bem fisicamente. E lá no ataque o Cristiano saiu também por cansaço, né mano? E a gente não quer sofrer lesão com ele. Vai ali também o Germancano. Mas aí tem bola, né? Com o Ganso. Tá ligado que é perigoso esse chute. Preparou, ele preferiu na área. O Natan domina. Volta. Calegari. Vai tentar mais uma. Piton tá tentando desarmar. Bola pro Marrone. Cruzamento. Chegou. Tirou mal demais, Rodinei. Quase deu zebra. Aí o Ganso novamente é pressão do Fluminense. Eles estão em casa. Eles sabem. Vai que é tua, Cássio. Tá ligado aí, molecada? Que a pressão vai ser absurda até o fim desse jogo. Tem bola venenosa do Ganso. André Cássio. E o Gilberto tira. Rodinei explana pra frente. E vem o Fluminense de novo. Cara, se não der, vamos matar no carrinho ali pra dar uma amenizada, uma tranquilizada. Amortece esses ânimos do adversário. Vai ter mais bola venenosa aí com o Ganso, hein? Vai colocar ela na área, na bagunça. Na entrada foi aí com o Marrone. Voltou pro Caio Paulista. Todo mundo do Fluminense fechado ali no ataque. O do Corinthians na defesa. E vamos agora, quem sabe, no contra-ataque. Germão Cano. Olha aí. Volta no Mauro Júnior. Tem falta. É uma pauta de longe. Ganso preparado de novo. Vai colocar ela na área. Aí, mano. Mandou. Renato tira. Vamos, Cano. Não consegue pegar. Só dá a Fluminense, mano. Depois do 2x1. E agora o Adson tenta. A velocidade não deu pra encaixar ali o contra-ataque. Se passasse, mano, era um abraço. Vai, Mauro Júnior. Briga por ela. Vamos bater na frente. É na qualidade pro Yuri. Fez o pivô pra proteger, mas não deu. Bola veio alta. Fluminense de novo. Aí, Balbuena brigando por ali. Tenta evitar o lateral, mas é pro Fluminense. Marrone. Cara, ele deu 5 de acréscimo. Vai ser o último lance do jogo. Bola tá no meio pro Ganso. Recua ainda mais o time. Todo mundo atrás. Olha a bola. Travou. Tira dali. Isola Roger Guedes. Bateu em cima. Voltou de novo com o Fluminense. Impressionante isso. Já estamos aí com 8 de acréscimo. Samuel Xavier tenta. Caiu Paulista. Mauro Júnior chegou na boa. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti, cara. Ele tá dando o quê? Deu até confusão. Os jogadores saem na porrada ali praticamente. Juizão teve que separar. Será que ele marcou falta ou pênalti, mano? Ah, velho. O cara tava fora. Ele tava fora da área. É isso, mano. É isso. Vamos cercar o Ganso. Será que ele vai bater direto? Preparou na área. Caiu o Paulista. Acabou o jogo. No sufoco, no drama, mano. Mas a gente consegue vencer fora de casa. E grande estreia aí do reinoso. Cristiano Ronaldo. Não tenho mais palavras pra descrever ele nesses dois últimos episódios. Vamos isolando na frente, hein? Abrimos seis pontos agora do segundo colocado. É, mano. O Corinthians tem que levar esse brasileiro. A gente tá jogando bem. E que moral, né? Grande estreia aí, Manuel Reinoso. O argentino fez sua primeira partida pelo Corinthians. Mas parece que vai precisar de pouco tempo, né? Já tá entrosado com o time. E a notícia boa da vez é que a gente tem a volta do Guilherme Arana, né? Ele tá ali apto pro jogo. Só que temos mais um monte de jogadores certa pra baixo. Dessa vez o Rodinei vai pro jogo certa pra cima. Balbuena, vamos dar uma poupada. O Bowerman tá com 79. E o capitão Cássio, véi, vai dar lugar aí pro Bento, né? Deixa o Cássio descansar. Maicon ali no meio. A gente começa com o Renato Augusto. Ah, vamos com o Andréas Pereira, né? Renato é mais pro segundo tempo. Só vai na Neoquímica. Bora pra cima da Chapecoense. E quem sabe abrir ainda mais vantagem na liderança. E consolidar de vez como favorito desse ano, hein, mano? Vamos lá. Mas é, bola pro Arana. Dele pro Andréas. Chuta bem também. Reynoso nem se fala. Já experimenta. Mas ele bateu dessa vez com a direita. O cara é canhoto. João Vitorbrega pelo alto. Bola vai pingando ainda com a Chapecoense. Bola pro Mailton. Volta, time. Fecha ali. Bola ao irmão. Tentou tirar. Voltou. Tira a Andréas também. Mas a Chapecoense pegando o rebote. Aí bola no Pedrote. Pedro Perotti. Vem pro jogo a Chapecoense. Bola na área. Reynoso escora. E vamos lá. Roger Guedes já deu uma penteadinha nela. Aciona o Romero. Dele pro Yuri. Vamos ver o Cristiano ali pedindo o feito louco. Dominou. Tabelou. Vai Romero. Vai Cristiano. Robozão. Robozão. Bota o goleiro pra se esticar todo. E o lateral já tá cobrado. A gente vem na pressão. Rodinei pro meio da área. Reynoso de primeira. Carimbou. Voltou no Andréas. Tá marcado. Tenta o passe. E cava uma pauta na entrada da área. Já nem precisa falar quem vai pra cobrança, né? Cristiano Ronaldo na paradinha. Capricha Robô. Capricha Robozão. Acertou a nuca do cara da barreira. É jogada ensaiada, ó. CR7 bateu o escanteio aí pro Bauerman. Já aparece aqui Robozão pra encarar o primeiro. Fintou bonito. Vem pro chute. Preferiu o passe. Reynoso na canhota. Bola ficou mastigada ali dentro da área. E o Arana já pega o rebote. A gente tá numa pressão absurda pra cima da Chape. Bola com o Bauerman. Time jogando a base de música aí nas últimas partidas. Rodinei dominando. Já carregando. Vem pro fight. Nada. Prefere o tapa no Romero. Vai limpar o Romero. Fintou bonito. Rolou pro Reynoso. Pode bater. Tocou pro Roger Guedes. Colocado! Mais uma grande defesa do goleirão. O time tá jogando demais, véi. Não tem fominha no nosso elenco. É isso que faz render tanto. Olha a bola colocada do Roger Guedes. Bola na área do Cristiano. Roger Guedes bate em cima. Rodinei briga. Fica com a sobra o Rod. Vai, Rod. Vai, Rod. Vai, Rod. Protege essa. Tem opção. Tem o Andréas. Tem o Rodinei passando de novo. Tem o Romero. Bola com o Ângel Romero. Aí dele com o Reynoso. Pode encarar. Prepara. Rola no Yuri Alberto. Botou pra trabalhar de novo, mano. E vem aí o Reynoso com a canhotinha pra bater. Será que ele vai tentar surpreender numa bola direta pro gol? Olha o Reynoso bater o gol olímpico. Passando por cima. Cara, a Chapecoense tem que agradecer demais o goleirão deles. Até o momento, cara, tá sendo o craque do jogo pegando até vento. E a Chape tenta ali nesse último ataque do primeiro tempo. Olha o Perotti. Marcação do Andréas. Já rifa pro meio. Zero a zero. Vamos ter que tirar o Cristiano agora pra poupar o cara pro jogo da Libertadores. Quatro alterações. Michael no lugar do Roger Guedes. O Romero sai pro Adson. E lá na frente, Pedro Raul. E também o Germancano. A gente tá poupando literalmente quatro jogadores aí fundamentais pro jogo da Libertadores. Chapecoense tenta trabalhar ali. A gente busca essa. E tá com o Andréas Pereira. E agora, moleque, já solta ela no Pedro Raul. Tem aproximação. Preferiu bater. Colocado! Como um gato de novo. Na pontinha da luva ele busca. Bauerman. Hora da gente botar o time lá no ataque. Já que a Chape só tá recuada. Vamos meter até um zagueiro ali na frente. Aqui o Adson trabalha ela com o Pedro Raul. Linha de fundo. Cruzou Pedro Raul. Mola bateu no peito dele. Ele não deu pra dominar. E olha só como a Chape tá sendo pressionada. E a gente adiantou demais as linhas, cara. É uma blitz do Corinthians. O Bauerman erra o passe. Sobe o Rode. Aí dele com o Andréas. Já bota no chão. O Corinthians já desce. Bola com o Emanuel. Reynoso pode deixar chutar. Ele manda um canudo. Chuta muito forte. A Chape agora tenta o ataque, hein. Deu mole. Deu mole. Vai, Adson. É hora de acionar essa velocidade que tu tem. Ele carrega pro meio. Tem a opção do Andréas. Rolou pro cara que chuta bem também de fora da área. Ah! Mas pegou fraquinho. Reynoso. Eipa, se não saiu. Mas sobrou pro Andréas. Pode bater. Rolou ela pro Pedro Raul. Pedro Raul. Eu poderia ter tocado pro Cano. Porque se liga, véi. O Cano tava fechando ali mais ou menos a frente da marca do pênalti. Tava sozinho, ó. Ó. Cara. Era só ter rolado nele. Ganha o Reynoso. Já tocou pro Germancano. Olha quem dispara é o Pedro Raul. Fazendo até o papel de ponta. Ele segura e espera a aproximação do Adson. Vai, Adson. Bora pra cima, Adson. Capricha nessa. Rolou pra dentro da área. Pedro Raul. Calcanhar pro Reynoso. Tá dentro. Finalmente furamos o goleirão da Chape. Corinthians 1x0. Novamente na bola bem trabalhada. Na bola planejada. Vai de pé em pé, mano. Sempre acha uma opção. Olha o passe ali de calcanhar do Pedro Raul. E o golaço do Reynoso. Segundo do nosso Camisa 10. Dois jogos, dois gols, hein. E olha a categoria nessa canhota, mano. Lembra ou não lembra o futebol do Messi? Sem comparar os dois, é claro, né. Mas o jeito de bater na bola. O jeito de dominar. E olha a bola chegando pro Oro. Errou ela. Ih, deu ruim. Deu ruim demais, cara. O que parecia tá ganho. A gente esqueceu de recuar a seta ali. Claudinho foi lá e empatou, mano. Olha só. Dava pra pegar? Dava. Mas a gente marcou mal demais com a Arana, ó. Passou batidão na bola. Germancano escapa da falta. Toca, Adson. Pedro Raul. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Olha o Cano dominando. Oh, Cano! Cano! Gol do Corinthians! É de Germancano, rapaziada. Tá achando o quê? A gente não pode perder esse jogo. A gente não merece perder esse jogo. Vai na saída de bola. Vai de pé em pé. Trocação de passes absurda. Até a finalização de um grande finalizador. Vai acabar o jogo. Mas a chapa desce de novo. E eu esqueci novamente de recuar a seta. Agora não tem mais risco, mano. Fim de papo na Neuquímica. Vencemos e poupamos boa parte do nosso time. O que foi melhor ainda, né? Pra ter o time praticamente 100% aí contra o Flamengo. Cês viram, né, cara? Reynoso eleito craque desse jogo. E a gente segue aí a seis pontos do Internacional. A cada dia afundando mais a chapa que é a lanterninha, ó. Tá na vigésima posição aí com apenas 15 pontos. Aproveitando pra conferir a artilharia do brasileiro. Cristiano Ronaldo já tem sete gols marcados, mano. Ele ainda não fez na liberta. Mas já balançou sete vezes. E o cara, mano, simplesmente jogou quatro, cinco, seis jogos aí, né? Mas embalou agora na reta final. E a gente pode sim brigar com ele pela artilharia do campeonato. Que do ano passado foi do vigésimo colocado aqui o Yuri Alberto. Agora pela Libertadores, o Germancano tem três gols. Mas o Riniere, do Argentino Júnior, já tem nove, mano. O cara disparou. E o Pedro aí do Flamengo é o melhor dos brasileiros. Falando em Libertadores da América, o próximo vídeo tem os dois jogos, mano. Por isso que a gente vai deixar pra fazer no próximo. Pra pegar o Flamengo na ida e na volta. E decidir essa parada nas quartas de final da Libertadores. Esperamos que o Cristiano faça seu primeiro gol na liberta. E arrebente como ele tá arrebentando no brasileiro. Assim como o Reynoso. Camisa 10 entrou como uma luva nesse time. Tamo junto e até a próxima molecada.